Bom, então antes de começar essa limpeza, como é que será que tá dentro dessa geladeira, hein? Gente, olha lá, tá precisando de uma boa limpeza, viu? Vem cá! Conforme a geladeira vai sujando, ela vai perdendo o brilho, tá vendo? Vai acumulando resíduo, olha isso, gente, completamente sem brilho. Sem falar na comida, né, que vai escorrendo, vai pingando, olha, olha isso. Vai encostrando aqui, né, onde fica frutas, nas gavetas, né? A sujeira só vai acumulando, gente, ó, nas prateleiras. Bom, e agora? O que fazer? Então, gente, nessa situação aqui não adianta vir só com paninho, com bicarbonatozinho, com vinagrezinho, que não vai adiantar nada muito não, gente. O segredo aqui pra deixar essa geladeira brilhando perfeito é ir desmontando e lavando. Bom, e é isso que nós vamos fazer agora. Ah, e uma dica muito legal pra você que é diarista e vai fazer isso na casa do seu cliente. Muito importante você fotografar o antes da geladeira, para que você devolva cada item no mesmo lugar, gente. Isso é muito importante. Caso você não queira fotografar, vai retirando por partes para devolver tudo no mesmo lugar. Isso é muito importante, tá bom? Então, primeiro de tudo, bora desmontar a geladeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tirei todas as peças e agora eu vou lavar as peças. Então, primeiro eu vou lavar as peças que eu retirei e vou deixar escorrendo. Depois, eu venho lavando a porta. O que eu vou utilizar aqui, gente? Apenas esponjinha, lado amarelo para não riscar o acrílico e detergente. Apenas isso, gente. Vou lavar tudo como se eu fosse lavar uma louça normal. Com o lado amarelo para não riscar e deu. Bora lavar essas peças aqui. Bom, e o que fazer quando eu tenho algum leite condensado, mel, alguma coisa que derramou e endureceu em cima da peça? Gente, seguinte, não force com o lado verde da esponja para não arranhar. Deixa ali de ladinho com algum produto desengordurante agindo, tá bom? Olha só. Aqui tem uma colinha, não sei o que é. Parece, não sei se é um mel ou um leite condensado, não está saindo com detergente. Então, ó, eu venho aqui com desengordurante. O rifo e deixo agindo. Porque aí, enquanto eu vou lavar nas outras peças, o produto vai amolecendo a sujinha. Gente, enquanto eu fiquei lavando o detergente e o desengordurante que ficou agindo, olha só, saiu tudo. Muito prático. Não precisei usar o lado verde da esponja, não risquei o aqui. E aí, gente, enquanto as peças ficam aqui escorrendo, o que eu faço? Você vem aqui e limpar a porta, ó. Tá vendo como tem bastante restinho de comida e resíduo? Se ele sair facilmente com o lado amarelo, gente, ok. Se não sair, você vem, borrifa um produto desengordurante da joia e deixa agindo, tá bom? Então, do mais, o que você vai utilizar, ó, uma aguinha, só pra molhar a esponjinha, detergente, uma esponjinha úmida e começar a lavar essa porta. E depois que você esfregou bem essa porta, bom, nós vamos retirar toda essa espuma com um pano. Ó, então começa, gente, esfrega, esfrega, pode esfregar bem, ó. Esfrega, esfrega, que é pra retirar bem a sujeira. Esses cantinhos aqui, ó, acumulam sujeira. Esses cantinhos aqui e esfrega também, gente, com o lado amarelo, que é pra não danificar o revestimento da geladeira. E agora, depois que a gente fez tudo isso daqui, não dá pra jogar água, né? Porque se jogar água aqui, meu Deus, vai dar uma trabalheira. O que nós vamos fazer? Começar a retirar no pano mesmo. Então vamos passar um, dois, quantos forem necessários pra remover toda essa espuma, ó. E no final, lembra, lustrar com pano seco, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Tô aqui passando o primeiro pano pra retirar toda a espuma, ó. Tô retirando tudo, 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 tudo. Como esse pano tá sequinho, ele praticamente finalizou a geladeira. Esses cantinhos, retirei tudo, viu? Agora, o que que eu posso fazer? Eu posso finalizar com um pano seco, umedecido, sabe como que é, gente? O vinagre, tá aqui? Aquele cheirinho de geladeira, né? Olha só, vem aqui com um paninho sequinho, tá bom? E eu vou jogar só um pouquinho de vinagre. Só um pouquinho, gente. A intenção não é encharcar, não, tá? E passando o pano com vinagre pra tirar aquele cheiro de geladeira. E com esse lado aqui sem vinagre, eu já vou lustrando pra ficar o quê? Brilhoso e sem cheiro. E aí, eu repito esse processo por toda a porta da geladeira. E aí, ela fica assim, gente, ó. Limpíssima e brilhando. Gente, agora o que que eu faço? Eu termino de secar as partilheirinhas, sabe? As bandejinhas. E vou montando a porta da geladeira e já coloco as coisas de volta na geladeira. E aí, depois disso, eu vou pra dentro da geladeira. Mas até lá, o que que eu vou fazer? Vou terminar de secar aqui e vou montar a porta da geladeira. E uma dica muito boa, gente, são os panos. Eles precisam puxar bem a umidade, sabe por quê? Porque é pra não ficar melecando, entendeu? Senão, ele não puxa a umidade e na hora de guardar tá todo melecado. Então, assim, pano tem que ir passou, secou. Se tiver que ficar fazendo muito assim várias vezes, perca de tempo. Gente, parte da porta finalizada. Olha só como ficou. Tudo brilhando. Gente, olha isso. Tudo brilhando. Por que que eu falo pra não utilizar o lado verde da esponja? Para não riscar, gente. O acrílico, ó. Se a gente olha contra a luz, olha como ele tá fosco aqui, ó. Tá vendo que tá sem brilho? Por quê? Alguém, quando foi lavar, usou o lado verde da esponja. Riscou todo o acrílico e agora ficou fosco. Perdeu o brilho. Mas é isso. Pelo menos tá tudo limpinho. E aqui o um diarista não riscou nadinho. Agora é só devolver as coisas. Começar o mesmo processo, gente. Desse lado aqui, ó. Vamos lá. Ó, e agora que eu devolvi todas as coisas pro lugar, gente. Dica do um diarista. Se você que é profissional de limpeza, coloque no lugar e dá aquele seu toque especial. Tá vendo, ó. Coloquei tudo que é polpa, separadinho das bebidas. Todos os extratos que eu coloquei com a embalagem virada pra frente. Por orainho de tamanho, separadinho das bebidas. Aqui eu coloquei todas as marcas viradas pra frente. Aqui eu também coloquei tudo pra frente. Tá vendo, ó. Tudo que é embalagem aberta aqui. Então é isso. Só vai colocando no lugar. No mesmo lugar que você retirou. Porém, você vai dando um toque de personal organizer, gente. Olha só. Cliente abre a geladeira. Como é que ele fica? Apaixonado por você. Bom, hora de limpar a glória interior da geladeira e fica aquela mesma dica, gente. Ou você fotografa pra devolver tudo no mesmo lugar. Ou você vai tirando na ordem de cada andar. Ou você gdzieś embaixo? Pronto! 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 Então agora lembra da ordem, primeiro a gente lava aqui, deixa escorrendo, depois interior da geladeira. Tudo aqui secando, enquanto elas vão secando, o que eu vou fazer? Lavar aqui o que? No interior da geladeira. Olha isso, olha isso gente, o que eu vou vir fazendo aqui? Eu vou pegar um desengordurante, porque essa sujeira deve estar bem encrostadinha, então onde tem a sujeira encrostada, eu dou uma borrifadinha, desengordurante e deixo agindo gente, porque é para amolecer a sujeira e evitar de ir na pressa, a gente querer usar a do vejo da esponja. Então é isso, onde tem uma sujeirinha mais encrostadinha, a gente vem, borrifando o desengordurante e deixa agindo. Enquanto fica agindo, o que a gente faz? Pega lá a nossa baciazinha, detergentezinho e vem lavando o interior da geladeira, gente, olha, só esponjinha e detergente. E aí gente, para dar aquele talento, tcharam, ó, esses cantinhos aqui, ó, a gente vem e esfrega com a esponjinha de dente, ó. E aí para fazer o que? Dar aquele talento, onde a mão não alcança, a gente vem com a esponjinha de dente e vai dando aquele capricho. Isso daqui, isso daqui eu não consigo tirar, gente, ó, infelizmente eu não consegui desmontar isso daqui. Isso daqui, isso daqui eu acho que sai. Ah, isso daqui, tudo que puder tirar, gente, para lavar na pia, isso é melhor. Será que já amoleceu aqui? Vamos pegar a escovinha, vamos ver se essa sujeira já amoleceu. Ahá, olha aí, gente, ó, viu? É o produto que tem que fazer força e não a gente, ó, toda aquela sujeira que estava impregnada, que tinha secado aqui, foi um desengordurante, ela amoleceu e agora ela sai facilmente, viu? Agora só, vem o quê? Finalizando aqui. E essa daqui ela está assim, gente, olha só, geralmente começa a mofar dentro dela também, olha isso, gente. Olha só, o que é sujeira dentro da borracha, entre, né, a borracha. E para isso, gente, você vai precisar apenas de uma escova de dente, detergente e um spray com água sanitária pura. Então agora, gente, é só vir com o bico do spray, ó, e eu vou borrifar essa água sanitária em toda a extensão da borracha. Tanto em cima, tá vendo? Ó, tanto em cima, nesse meiozinho aqui também, tá vendo? E agora, também, nas laterais. Então, gente, ó, eu borrifei em toda a borracha, ó, tá vendo, ó, de cima, eu fui borrifando. Muito cuidado para não borrifar dentro da geladeira, né, nos alimentos. E agora eu vou esperar agir aqui, vou deixar agindo mais ou menos uns 5 minutos. E agora, gente, eu vou finalizar a limpeza com detergente e a escovinha de dente. Então eu vou colocar aqui na escova um pouquinho de detergente, ó, e agora eu vou esfregando, tá vendo? E o legal da escova de dente, gente, tá vendo, ó, que ela consegue entrar bem nos cantinhos da borracha, tá vendo? Ó, agora é só eu esfregar toda a borracha de baixo, de cima até embaixo. E agora, gente, com a esponjinha, eu vou fazer esse pretinho aqui, ó, que a escova não conseguiu tirar. Então agora eu vim com a esponjinha e um detergente e vou esfregar. Finalizada a limpeza da borracha, vamos ver como é que ficou, gente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Que maravilha! Olha isso, gente. Olha só que limpinho que ficou. Vocês viram, gente, de uma forma muito simples, muito prática. Olha só como é que ficou limpíssimo a borracha da geladeira, gente, olha só. Ó, consegui desmontar aquelas pecinhas que estavam lá ainda. Então agora facilitou mais ainda, gente, ó. Consegui desmontar o que eu podia. Então agora liberou espaço pra eu continuar limpando aquelas áreas onde aquelas coisas não ia alcançar. Tá, a esponjinha. Depois que eu faço isso por tudo, gente, na geladeira, o que eu vou fazer agora? Vou começar a retirar tudo isso daqui. Tem muitas pessoas, né, que colocam a geladeira lá fora, jogam água, lavam com água, né? Bom, em caso de apartamentos, não tem como fazer isso. Então vamos lavar agora, retirar toda essa sujeira. Bom, vai ter que ser o paninho mesmo. Agora nós vamos retirar, nós vamos retirar tudo no pano. Retira, retira, retira. Lembra que quando começar a ficar resíduo, troca de pano ou lava esse pano, tá? Continua removendo. O importante é retirar tudo isso, ó, tá vendo? Toda essa espuma, toda essa sujeirinha, a gente vai retirando. Ó, esse pano aqui já umedeceu, né? Então eu vou trocar esse pano ou posso lavar e continuar usando ele. Mas nesse caso aqui eu vou trocar com outro pano, mais sequinho. E agora eu vou terminar de remover toda essa sujeira e lustrar. E agora pra dar aquele lustre, vou jogar um pouquinho de vinagre pra tirar o cheiro de geladeira. Só um pouquinho, gente. Ele já vai tirando aquele cheirinho de geladeira. E como o pano tá seco, eu vou ter só um pouquinho, ó. Quando eu passo, tá vendo? Ele não fica melecado. O importante é isso. Se umedecer demais, ele vai ficar muito melecado esse pano. Então eu umedeço ele só um pouquinho e vou passando. E aí, conforme eu vou passando, o lado que não tem vinagre, que é o lado que tá seco, o que que eu faço? Eu viro. E aí, eu lustro. E vai ficando assim, gente, ó. Olha o brilho dessa geladeira, gente. Olha esse brilho. Olha isso. Olha que show. Parece que saiu da loja agora, gente. Olha isso. Viu? Agora é só devolver as peças e devolver os alimentos também. Ó, parte interna finalizada. Tudo bem sequinho, gente. Ó, eu finalizei tudo com pano seco, que justamente é pra ficar com esse brilho. Se a gente não finalizar com pano seco, não fica esse brilho. Gente, e assim nós finalizamos a limpeza da geladeira. Olha só. Tudo limpinho. Brilhando. Organizado. No mesmo lugar que a gente tirou, porém, devolvido de uma forma. O que, o que, o que? Ó. Organizada. Deixa aquele seu toque profissional, gente. E aí, gente. Gostou da limpeza da geladeira? Viu que o negócio não é passar paninho com nadinha? Não, não é não. Quando a geladeira tá suja, tem que desmontar, tem que lavar. E lembra de sempre secar um pano seco pra lustrar. Aí ela fica limpíssima. E aí você pode colocar agora um carvão ali dentro. Pode colocar um copinho com bicarbonato, que é pra chupar aquele cheiro que fica lá dentro da geladeira. Aquele paninho com vinagre já vai dar uma boa ajuda. E é isso. Agora sim, ela está limpíssima. Higienizada. Protegida. Pronto. Para uso. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você achou, dúvidas, enfim. Estou aqui para discutir com você, hein? O que você achou dessa limpeza? É bom. Beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.